E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pacote de vegetação A versão agora é do Project Oblivion Revivals de 2007 E no vídeo anterior eu havia compartilhado esta ilha aqui Que era a versão 1.2 de 2007 também E eu vou demonstrar junto com o pacote aqui de vegetação Que também está com este nome aqui Que é a repostagem da versão de 2007 Project Oblivion Revivals 2007, alta qualidade Aí tem ali a CPOR, que é a referência do pacote de texturas do autor Então esta montanha aqui é antigona, lá de 2007 Ele compartilhou o pac de 2006 a 1.6 Logo em seguida ele compartilhou esta montanha E depois ele refez e está recompartilhando este pacote Que eu vou demonstrar agora que é completo, é full Ele vai alterar toda a vegetação que aparece lá no mapa de teste Que é toda a vegetação principal do jogo GTA San Andreas Como vocês podem ver estas novas árvores gigantes Olha como elas são bem compridas Tudo bem definido, até destes pequenininhos aqui Que está aqui no cenário, aqui no chão Estas plantinhas, vai ter também Tudo em alta definição A estrutura 3D perfeita, tudo perfeito Então aqui no mapa, esta versão de 2007 que ele repostou Encaixou perfeitamente aqui na ilha Que está o link de download no vídeo anterior a este É só pesquisar a ilha do Project Oblivion Resub, aí que vocês vão encontrar Junto aqui com o mapa da ilha, também está o mapa de teste da vegetação Que eu havia comentado lá que bugava Então vamos lá no mapa de teste para a gente ver as novas árvores Ele buga porque fica um perto do outro Mas não tem problema não, que dá para demonstrar aqui Para vocês aqui O que vai ter de novo Vamos começar pela ponta aqui Vai ter uma nova grama Vai vir nessa versão, essa nova vegetação Já com a densidade própria Quem viu meus vídeos aí do pacote de grama Dá uma olhadinha lá, que vocês quiserem trocar E alterar a densidade Você veja o vídeo aí do pacote de gramas Que eu já compartilhei Que é o melhor da net Então temos aqui Essa grama que também está muito bonita E novos modelos de aves Mas aqui no Project Oblivion Ele manteve alguns esquemas que ele utilizou Que eu havia comentado já nos vídeos anteriores Sobre o esquema de colocar a texturização das folhagens Que ele usou a estrutura 3D em X Para poder dar um efeito muito mais realista Você consegue ver que tem uma sombra por dentro da árvore E onde bate a luz aqui Fica mais iluminada as pétalas Está vendo? Se eu desativar o NB Series Só é possível com os novos NB Series Estilo MMG 3 ou o DirectX 2.0 Originalmente você não vê Que até um inscrito aí comentar Que originalmente a vegetação fica meio até que estranha Dependendo de algumas árvores Mas com NB Series Olha só Dá outra revivada no ambiente da vegetação A luz batendo em ponto certo Das folhagens Algumas escuras e outras bem clarinhas Interagindo com a iluminação dos NB Series Muito perfeito aí Estrutura 3D das novas árvores Ele renovou tudo Olha a grossura dessa árvore Sai 4 galhos De um único ponto Ele inovou bastante Galhos nada É tronco Eu que falei errado E é 5 É 4 É 5 troncos Aqui Gigante As árvores estão Muito bem feitas Tem até a cadeirinha com a mesinha ali O carinha ali aparece Olha só Outra vegetação aqui Perfeita também Tudo muito bem modelado Isso aqui é uma repostagem da versão de 2007 Ele corrigiu tudo e repostou Para a gente estar podendo utilizar Através do mod loader Que é o mod loader Muito bom Então aqui No Project Oblivion A gente já vai vendo Conforme ele vai evoluindo Nas modelagens da estrutura 3D Das árvores Você vê que onde sai o galho A posição certinha O lado certo da árvore que sai o galho Tem a vegetação certinha A vegetação não fica rodando a árvore Por inteiro Que nem este modelo que eu estou demonstrando Você vê que sai nos pontos certos da árvore Fica muito bonito isso Os russos são foda Não tem jeito Aqui a árvore está pegando a iluminação Agora árvores que antes não eram modificadas Mesmo que simples a modificação Porque essa folhagem aqui está meio Com a textura bem levezinha Não está tão nítida Mas você vê que está diferenciado Está bonito também Uma mistura de verde, amarelo e laranja Estilo outono E por aí vai Ele variou nas texturas Amarelo, outras verde Outras mais alaranjadas Com flores Tem umas árvores aqui que contém flores Outras sem Olha aqui Umas com as flores brancas Olha que bonitinho Entre os galhos Olha que realismo A ideia Do autor é muito boa Vegetação fica muito bonita Essas árvores aqui Compridona Olha a altura dessa daqui E ela é bem larga Bem grossa Aqui a base dela Parece aquelas árvores de Natal Aquele espinheiro E tem vários aqui Várias versões Vários tamanhos As pequenininhas aqui As pequenininhas aqui também Que aparecem espalhadas Por toda a Los Santos Essas pequenas aqui Que aparecem nas Nas cidadezinhas de interior Olha só Muitos modelos de vegetação diferenciado Olha esse daqui Onde as folhas estão caindo Como se estivesse pendurada Numa cordinha As folhagens Esse estilo de árvore aqui Também é muito legal E é bem fininha ali O tronco dela Muito legal também Olha essa daqui Como está realista Olha 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 como está bem realista Isso Por trás dela A escuridão Onde não tem a luz solar Fica bem escuro Então aos poucos A gente vai Isso daqui é de 2007 Já tem quantos anos Isso aí Mais de 12 12 anos É que aqui ele repostou Ele pegou de 2007 Lá E em algum momento Ele remodelou Corrigiu o que tinha de errado E repostou Em algum tempo Após esse mapa Aqui por exemplo De 2007 Que ele havia Compartilhado As pequenininhas Aqui também Deixa eu mostrar Tem até essa vermelha Aqui também Para dar uma variada Ele procurou variar Bastante as tonalidades Os arbustos Novos Temos arbustos Aqui Todos também Com Nossa Até os frutíferos Olha a textura Dessas Se você estiver vendo O vídeo em 4K Olha só Que top As frutinhas Eu vi Algumas árvores Com umas cerejinhas Bem Agora que eu lembrei Bem detalhadas Bem pequenininhas Aqui Eu cheguei A ver umas árvores Com umas texturinhas Umas árvores Dessas verdes Que tinha umas cerejinhas Eu não vou lembrar Qual que é Senão Mas Que eu achei Tão bonitinho Aqui ó Olha aqui ó Cerejinhas ó As cerejinhas vermelhas Tá É tanta coisa Que você pode até Acabar passando Despercebido Conforme o lado Que você Joga a luz Aqui do NM Series Aqui Fica escuro Fica claro Tá E assim Ele vai evoluindo Conforme eu vou trazendo Detalhe Aqui a versão De 2007 As versões De 2008 9 10 Principalmente as versões De 2010 Não sei Não estou a lembrar Se tem 2008 E 2009 Acho que deve ter também Porque eu compartilhei Tanta coisa já No meu canal Eu vou deixar um link Na descrição De duas páginas Do blog Uma das duas páginas Do blog Já tem As versões Que é as mais famosas De 2010 Que está aí Na uma das páginas Do blog Vocês visitem aí Porque eu não vou Compartilhar aqui Nessa sessão não Aqui é outro esquema Vocês não pensarem Que eu não compartilhei Eu compartilhei sim Tudo Todas as vegetações Eu estou trazendo Olha aqui Esse arbusto A variação De tamanho De pétalas Muito perfeito Muito perfeito Tem aqui Está flutuando Aqui no alto Aqui também Olha aqui Essa flor Então essas daqui Costumam aparecer Em determinados pontos Do mapa De San Andreas Inteiro Olha aqui Uma rosa Muito bonita Bem modelada Também Ele aparece só um Assim Em cada ponto Assim Do mapa Tem uma outra Vegetação Aqui vai aparecendo Está vendo Olha aqui Outro modelo Eu estou vendo Que tem aqui Por causa da sombra Aqui no chão Porque se não Algumas eu nem Enxergar Que nessas daqui Olha aqui Também Aqui Essas plantinhas Que eu demonstrei Lá No Para PC fraco Lá Versão 1.2 Essa daqui Pode ser Vocês tentem Tentem rodar Nos PC De você fraco Porque como altera Muita coisa E a textura Tem alta Em qualidade Eu não sei Se vai ter Queda de FPS Provavelmente Não Porque eu vou Deixar Também Aqui Opções De vocês Escolherem A textura Para baixa Resolução E outros esquemas Que eu já Vou demonstrar Olha aqui No chão Quase que não Dá para ver Uma flor Branca Bem pequenininha Olha aqui No pé dele Bem pequenininha A riqueza De detalhes Aqui A vegetação Olha só Que bonito Esse daqui Essa versão Está top Continuando Aqui nos arbustos Dois tipos De vegetação No mesmo arbusto Mais plantinhas Pequenas Aqui Aqui eu já Passei Tem aqui Uns Feno É galhos Mesmo Não é feno Não É galho Mesmo Deve ser coisa Lá do deserto Essa daqui Olha Aqui também Essa aqui É alta Aqui Olha A altura Que está Isso aqui Ele fez direitinho Né Olha Olha Não deixou Passar Um Aqui Tem uns Que é bem Fininho Provavelmente Vocês nem vão ver Essas coisinhas Fininhas Pelo mapa Vai estar lá Olha os cogumelos Aqui também Tem uma grande Variedade De cogumelos Que vão aparecer No mapa Olha Esse outro Aqui vermelhinho Aqui Muito bonitinho Também Os brancos Aqui Aglomerados Uma coisa Interessante Que ele alterou Também Esses Props Que não são Dinâmicos Só para Enfeitar o cenário Aqui Esses Objetos De cenário Novos Lixo Aqui também É novo Isso aqui Aparece em Los Santos Também Mas olha só Na verdade Deixa eu confirmar Uma coisa Eu estou achando Que isso aqui É do meu Pacote de textura É do meu Pacote de textura Deixa eu desativar Calma aí O dele É esse outro Aqui Estava vendo Errado Então aqui Novos Props Essa madeira Aqui Com essa caixa É nova Metal Isso aqui É novo O pneu Porque quando Desativo Do GTA Santos Original É feinho Olha aí Como é feinho Está vendo Então ele remodelou A estrutura 3D Deixou mais redondinha E melhorou A textura Então agora Está certo Tá Olha aí Olha Grade Mais uns cogumelos Aqui Mais um modelo Três cogumelos Um montinho De areia Aqui Tijolo Aqui De uma parede Quebrada Também Novo Carrinho Também Esses novos Vasos Que aparece também Pelo cenário Aqui no mapa De Los Santos Os coqueiros Aqui novos Com a estrutura 3D Tudo corrigida Não ficam Piscando Lá As sombras Que nem nos Novos Que nem nos vídeos Anterior Que eu comento Vários vasos Novos Tem muita coisa Aqui E um mais bonito Do que o outro As vegetação Aqui das folhagens Olha só Vários tamanhos Várias tonalidades Na textura Das palmeiras Amarelo Com verde A estrutura 3D Das palmeiras Também Estão muito Boas Também Está muito Top Aqui As pequenas Também As texturas Dessas pedras Novas Aqui Se não estiver Enganado Elas São do fundo De algum Lago Ou do Oceano Por elas Estarem Verdes Assim Dessa cor Os modelos Novos Essas texturas Dessas rochas Também Que aparecem Nos cenários Alguns Pinheiros Aqui Árvores Também Novas Tem umas coisinhas Pequenininhas Aqui Umas plantinhas Que também vai aparecer Olha só Que bonitinho Olha só Como está Muito bem Trabalhada Essa plantinha Apesar De ser bem Pequenininha Olha só O trabalho 3D E texturização Que foi feito Eu gosto De ver Essas coisas Essas aqui Que estão No alto Que vai ser Adicionado Pelo cenário Então Grandona Que aparece Lá no monte Tiliad Com novas Texturas Olha só E você vê Elas Utilizando Low poly É textura Para você ver De longe Do mapa Para poder enganar A câmera Agora olha A textura Low poly Nem parece Que é low poly Parece Que é Que é As estruturas 3D Olha aquelas Que estão Bem longe Olha só A perfeição Quando você Chega perto Que elas Vão trocando A troca Você só Percebe Que ele está Fazendo a troca Mas está Igualzinho Perfeito Perfeito Então vou Deixar o link Na descrição Entrem Nas duas Páginas Do blog A primeira Página Vai ser Essas Publicação De vegetação Mais recente Que eu estou Trazendo Olha só Como as plantas Vão aparecendo No cenário Original De San Andreas As texturas Só tem a vegetação Nova A vegetação E a grama Olha aqui Como já vai Aparecendo Essas novas Plantinhas Essas pequenininhas Espalhadas Como fica bonito Se eu colocar O meu pack De texturas De GTA V Que vai dar Uma Uma revivada Melhor Bem estilo Ao GTA V Que eu acho Que fica Bem mais Perfeito Combina Tem que desativar Essa água Do NB Series Mas olha só Essa água Aqui é fácil Desativar Do NB Series Que fica Se utilizar Com meu pacote De vegetação Olha só Fica muito mais bonito O cenário As plantinhas Aparecendo Aqui Tá vendo As pequenininhas Ele coloca Direitinho No cenário Tá vendo Isso que eu tô Apenas num ponto Do mapa Aqui Deixa eu Entrar Pro meio Do mapa Aqui Olha Olha aqui Uma área escura Onde não tem Iluminação Aqui Olha aí Que legal Né Então é isso aí Galera Vou deixar o link Na descrição Pacote de textura Joga aí Pacote de textura De GTA V FUM Que significa Completo Ou coloca Meu nome aí Resubbed Tá A variação Aqui na Grama Original do jogo Você vê a tonalidade Uma mais verde Outra mais amarela Acho que a textura Da grama Que é diferente Aqui ó Aqui tô vendo Aqui tem um modelo E aqui é outro modelo Sempre variando Aí ó Essa vegetação É top Altera tudo Versão de 2007 Reviva Olha o cogumelo Aqui ó Apareceu um cogumelo Aqui pelo cenário Acho da hora Esses cogumelos Muito bonito Esses cogumelos Essa vegetação Desse arbusto Eu não tinha prestado Atenção ainda Redondinho As plantas Estão Top Carro fantasma Ali Não sei porque Ele ainda não desceu Olha aqui Os outros modelos Daquelas Plantas Fica muito bonito Muito bonito Beleza Então galera Mais um pacote De vegetação Adaptado Que eu adaptei Tô adaptando tudo Para funcionar Corretamente Ao mod Loado E aí Eu não vou poder Terminar o vídeo Ainda Eu já ia esquecendo Do principal Deixa eu ver Aqui mesmo Onde eu estou Não Vou voltar lá Para o mapa Calma aí Calma aí Que eu vou Para demonstrar O negócio Direitinho Se o vídeo Ficar Comprido Não tem problema Não Porque isso aqui É coisa Que vai Que é para deixar Para sempre Na net Para reviver Desde 2006 2007 Então vamos lá Não tem problema Se o vídeo Ficar cumprido Não Project Oblivion Dentro da pasta Opcionais Como eu já falei Nos vídeos anteriores Quem está me seguindo A primeira pasta Aqui tem As resoluções Tá A resolução Padrão Que está aqui Deixa eu tentar ver Deixa eu só confirmar Eu acho que é Resolução em HD Então deve ser De 1024 Deixa eu ver Não 512 Aqui Que é o tamanho Da resolução Das texturas Que vem padrão Tudo 512 Então tem Já tem lá Uma pasta 512 Aqui você não vai Mexer nada Nessa pasta Aqui tem As duas resoluções A padrão E a resolução menor Caso o seu PC Seja um PC Mais fraco Ou um laptop Da Xuxa Ou um notebook Tá Esse daqui É a versão De Eu vou até abrir Aqui Ele já fica Configurado Tá Pasta modus Altera também A grama Só que tem que reiniciar O jogo E eu não Vou reiniciar Aqui É resolução 10x24 Mesmo Algumas Tá em 512 Mas a base É 10x24 Que é a resolução máxima Então aqui ele altera As vegetações Pra ficar como outono Como eu vou fazer Quem tá seguindo meu vídeo Sabe o que eu tô falando Quem segue meu canal Então eu vou recortar Essa pasta Simplesmente vou colocar aqui Porque eu já deixei Todas no esquema Pra ficar fácil Pra vocês Se você não quiser De 512 Escolhe Joga ela pra dentro Da outra pasta Lá Das opcionais De lá E põe a de 200 256 Pra fora E olha só Já mudou a tonalidade De toda a vegetação Outono Quando estão ficando Com folhas secas Olha aqui Até as palmeiras Alterou Essa pedra Que doida Olha aí Até as palmeiras Alteraram Os pinheiros Continuam Mas aqui A vegetação Da cidade Principal Ficaram Laranjas Eu posso ir lá Perto delas Pra vocês verem Que é Tá tudo Laranja Mais amareladas E por aí vai Desfazer Mover Tá Se você quiser Tipo Alterar Essa textura Aqui ó Você joga Essa daqui Pra dentro Que tá com ponto final Então não vai ser carregado E escolhe a outra Recortar Pode fazer assim Também Tá Quando você for escolher Ó Vou testar Pra vocês verem Que vai abrir De boa Opa Apertei aqui Vai abrir de boa Só você fazer isso aí Joga de volta Pra dentro Da pasta E põe a outra Pra fora E cola aí Isso que é minha Que eu fiz aí Ô bosta Pera aí Sai daí Merda Vai abrir Isso aqui Logo agora No meio da gravação Vai Vamos ver a textura Aqui De baixa resolução Se dá alguma diferença Olha aí Se eu chegar bem perto Não é tão nítido Não é tão nítido Mas dá pra enganar Tem as frutíferos Né Ó Você vê que é de baixa resolução Mesmo Né Beleza Já testamos aqui Ó Vamos voltar lá Ó Né A gente testou Essa daqui Ok Agora Essa Essa terceira pasta É Modo Inverno Texturas de inverno Recorta e cola aqui Ó E Vamos lá no jogo Início o jogo Modo inverno É É Sem Sem folhagem Né Nas árvores Quer ver ó Olha aí Fica só os galhos Ó E olha só a estrutura 3D Dessas árvores Aqui ó Que legal né Estila a árvore lá do Que esqueci a árvore Batedora o nome dela lá Do Harry Potter Só que aqui elas estão Sem as folhagens Ó Aquela lá Sem a folhagem Né Aquela que sai 5 troncos Todas secas Ó Caíram Muito legal hein Tá vendo O pacote vai completo Conforme o autor Compartilhou Viu Que é assim Que tem que ser Ó Até os cactos Aqui ó Estão com a textura De neve né Como se fosse Um inverno russo Lá onde neva Ó As texturas Todas com neve E assim por diante Deixa eu ver aqui ó Os pinheiros gigantes Aqui ó Olha aí Todas com neve Todas com neve Vamos ver se ele fez aqui Nas pequenas As pequenas aqui ó Algumas tem Outras não Essa daqui tem Outra já não tem Algumas não tem Mas tá bom ó Já dá pra Pra enganar Beleza Agora sim Ávore caída Aqui ó Até essas pedras ó Parecendo gelo Acho que isso aqui Deve ficar no fundo Do oceano Essas pedras aqui ó E olha só Até as texturas Dela parecendo um gelo né Mudaram também A tonalidade ó E aqui Aquelas arvorezinhas Bonitona Que eu gosto Beleza Então galera Agora sim Então Fui